Então, existe o terceiro nível de objetivos e esse nível é relacionado com o nosso eu superior, com a nossa alma e muitas pessoas não sentem a realização, a felicidade, porque nós conseguimos só dois primeiros níveis do nosso objetivo, do corpo físico e das nossas ambições. Mas se nós conseguirmos o objetivo da nossa alma, nós sentiremos a satisfação completa na nossa vida e eu gostaria de compartilhar com vocês a meditação que vai permitir atingir o seu objetivo real e será um passo no caminho do seu desenvolvimento. Faça a posição assim, coloca essa mudra, esse símbolo do seu objetivo, parecido com pirâmide, na frente do seu terceiro olho e agora concentra-se no seu terceiro olho e se conecta, o seu terceiro olho conecta-se com o centro de pirâmide. Obrigado. 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 Obrigado.